É hoje, evento de praia! Quem tá escondido no matinho? A peixa tava no matinho. Oi, oi, oi. Calma, calma. Vamos fazer o evento? Finalmente chegou na hora de fazer o evento. Hoje saiu o Ato 2, é curtinho o Ato 2, dá pra fazer o Ato 1 e o Ato 2. Ainda dá pra sobrar um tempinho pra fazer um pouquinho das outras partes aí. As Aventuras Fantásticas de Telx e com Fremine. E começa aqui. Nossa, tem um negócio aqui na frente pra pegar. Pro que não pareça, eu joguei nessa conta hoje mais cedo. Por isso que tá com estamina gastada. Os artefatos da Furina tão um pouquinho mais upados. Ainda não tá tudo no máximo, mas... Tá o caminho. A Fischl ganhou um novo artefato bom. Mas o que interessa pra hoje... O eventozinho. Essa moça aí é da... É onde a gente pega coisa de pesca de Fontaine. Inclusive, quando eu terminar de falar, vou... Vou mostrar o que ela vende. Tem uma arma interessantezinha de pesca. Inclusive, estavam falando que funciona na Furina. Recebemos o seu pedido de comissão? Ah, você está com dois de pesca de pesca. Eu sempre estava esperando. Você está meio feio a arma muito. Você está com uma arma muito tristeza. Nós somos um pesca de pesca de pesca. Se você puder me dar um pouco, você vai ter alguma coisa que eu vou fazer. Vamos ver o seu preconceituoso de arma. É só que vocês precisam ser como vocês precisam. Ainda assim, o antigo de Merynストorial foi desaparecido. Isso também é de repente. É por isso que eu não acredito que todos eles foram pesquisados. Eu pensei que era como presidente de Fontaine, que era o professor de pesquisa. Mas... Você está vendo um baú ali? Nossa, mano, né? Não tá berrando, não. Nada disso, já te falamos que são as aventureiras. Você é uma grandes vida com o ex- budgetamento. Ai, não foi isso aí. A coisa que é importante para você, neste momento, para que você seja pessoal, se você quiser me cuidar de vocês. Só para descobrir o razão de que o comércio que o Captão de Como Junta é Inglês. Não é muito difícil. Não, não. Seus dois. Eu acho que o professor, o ponto de julgamento do Campo de Fonteiro, o que o comércio que o Comércio de Concher de Força é o caso de um estórobo. Será que esse nome é baseado em alguma coisa? Como é esse? Meu pai, eu falei para mim que era um ganchinho de vida, mas eu disse que era um cara legal. Mas, é uma pessoa que me preocupava. É engraçado, não? Há várias coisas em vista, mas o que ele está sendo危u, é um conhecimento comum. Ah, meu Deus! Sereias que comem crianças! Eu acho que eu estou com medo. Eu estou com medo, mas eu tenho medo de ser doido em uma boca. Eu tenho medo de se conseguir se acelerar para que os pais. Mas eu estou com medo de ser doido em uma luta. Tem alguma prova concreta sobre isso? Eu sou uma sereia! Eu sou uma sereia! Eu sou uma sereia! Mano, para de gritar, velho! Ela é dramática! Nem você! Olha que eu não fico gritando! Não! Você para! É uma sereia! É uma sereia! É, mano! É verdade! Tem um pouco mais estranho! Já começou o show! Já começou o show! Vamos dar uma olhada! Muito bem! Então... Eu já mostrei a sua sereia! Então... Com certeza! Vamos dar uma olhada! Conjectura da sereia! Aventuras Fantásticas de Telcos, parte 1 Começamos o evento! Deixa eu falar com ela para... Mostrar as coisas que ela vende aqui! Interessantezinha! Eu tenho umas discas novas que eu vou pegar porque... Porque sim! Eu não sei que... Ah! Esse é os... Os peixe e robôzinho que existe! Dá para pegar para montar na casinha! Aqui uma vara de pescar... Pra fontaine! Que... Galera que gosta de pescar... Tá aí! Pesca mais coisas! E aqui essa arma que... Que eu comentei que... Que usam... É uma alternativa de arma para Furina! Aí é mais uma arma que teria que pegar pescando! Mas... Mas falam que... Não é tipo... Tão melhor assim que as outras! Então... Dá para usar favones! Não precisa ser ela! É feio porque é um cano! Você vai botar um... Dar um cano para... Para Furina é meio... Coisa! Isso daqui para upar... Para upar... O nível da arma! Ah! Vai saber né! Eu que estava... Eu vim dizer também que se você pescar uma vez por dia aqui... É que a gente não tem essas riscas novas! É... Você ganha umas primogemas ainda! Cinco primogemas! Por... Três dias assim! Mas bora... Só isso? É... Só isso! Ah! Que bota! Vão cagar no mato! Seja que eu vou ficar em pescar... Para ganhar cinco primogemas! Porque tem gente aqui... Que gosta de extrair primogemas de tudo quanto é lugar! Não! Sim! Até eu também! Mas eu fico... Ah! Mas aí você está de sacanagem! Pelo menos... Pescar é fácil né! Então... É engraçado como... Na primeira semana... Tinha um monte de gente tentando entrar no mundo... Para pegar essas flores... Agora já não tem mais ninguém! Todo mundo já deve ter o pau das suas florinas! Porque se aparecer alguém... Vai ser alguém que... Conseguiu... Ela nos últimos dias! Que aliás... Já deve estar para perto de trocar... Tem... Três dias! E... Trinta e seis minutos! Troca às oito da noite né! A gente está jogando set e vim! Com licença! Ao que temos uns? Qual é que? Adorar essas carinhas aqui... Ai! Vou pegar esse teleporte e aproveitar que estamos no caminho... Ah... Deixa eu botar nessas caras aqui... E vamos lá... Já vem a casa? Me UKUMAO! Se gostaram da escola... Checo! 15... Checo! Que... Vem! Eles adicionaram mais, acho que dois inimigos que tem 3 milhão de HP no mundo aí. E é engraçado porque eles tem mais HP do que a Baleia. Um carinha rando assim. Aqui tem essas bolinhas que tem que matar os tumores. Eles confundem. É para que eu tenho coisa para caramba para botar na estátua. Ali. E o evento está para lá. Dependendo do tempo, eu acho que nessa próxima stream a gente encaixa com uma missão de mundo que é mais curtinha também. Provavelmente é na próxima. Essa já vai ter duas partes, a próxima só vai ter uma. Bem. Ali tem uns navios abandonados aqui nessa parte de Fontaine. E aí tem uma área que a galera vive. E é bem... Tem umas músicas meio... Taverna. Assim. Pirada. Alegão. Me lembrou a Baidu. É, ela que está meio sumida. Porque ela é meio... Ela é pirata, né? Uhum. Ela é que eu tenho aqui o pau e os artefatos também. Pelo menos só falta o artefato agora. Agora eu vou passar um mês inteiro farmando o artefato. No mínimo. É assim que funciona esse jogo. Eita, o cara do nada, velho. Aqui. E aí. A carta da porta lá pra cima. A carta da porta lá pra cima. Cadê o outro doido? A gente tá assim de boa, cuidando das suas atividades ilícitas, aí aparece a Arconte elétrico e te mata em um ritmo. É isso aí, pera. Você só aceita sua morte. Ah, falta uma chave, droga. Você aceita feliz, vai morrer pra diva. Você aceita contente, parece assim, nossa, sonho de vida. Ah, então você é do tipo que gosta de apanhar de mulher bonita? Não. Sei. Depende. Olha lá. Esse não tem nada a ver com o evento, eu só tô fazendo porque deu vontade, tá? Aproveitar e pegar as coisas aqui que tá perto. Dali é a gente tá fazendo que nem nos animes, metendo um feeder no meio. Sempre. Vou investigar essa área aqui, pra ver se tem... sereias. Ah, vamos usar esse time aqui, de novo. As pegadas seguem até a água. Tô vendo outro baú ali. Tô vendo outro baú ali. O barulho fica cada vez mais alto. Até que algo emerge fazendo um grande barulho na água. Tô vendo um grande barulho na água. Tô vendo tudo. Tô vendo tudo. Eu vou desculpar e vou pegar as coisas aqui. Vai vir aqui. Tô vendo ali! Tô vendo ali! Estamos investigando uma seria chamada Téoxi. Téoxi? Você também? Hã? 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 Em japonês ele falou um pouquinho, mas ele falou um pouquinho diferente do que estava escrito. Ele falou, é, Téoxi, vocês também? E aí a pemão fala, também, mas esqueci o resto. Você poderia nos dizer o que há com você? A natureza é sua. Esse é o meu empreendedor. O que eu tenho que me importar com o benguinho do benguinho do benguinho. Que eu tenho que me importar com vocês. Eu não tenho a cara, mas com o benguinho do benguinho do benguinho. Eu queria saber como se ele fosse necessário. Eu queria ver umas análises do... ...estas personagens com a Furina. Você não viu o benguinho do benguinho? É... Ah... É... Era possível que venha em uma região mais pobre. Furena dançando, foi a Noelle. A Noelle se dá muito bem com a Furena. Ela ataca curando e a Furena melhora o ataque. Dá até vontade de upar a Noelle nessa conta. Como é que eu tenho a minha? A Noelle é upada na minha. Noelle é C6 que dá os danos. Nós não precisamos de uma pesquisa de pesquisa de água. O que é o objetivo da Furena? E é isso? Primeiro ele balança levemente a cabeça para estar perdido em pensamento depois que você conta a ele sobre a comissão da sucessão de pesca. Depois de repente solta um rápido som de surpresa. É isso mesmo. Então completamos o evento da culpa do Ferminê, dos peixes estarem sumindo. Agora que ele foi informado. Os peixes vão voltar ao normal. Apenas o Ferminê se preparando para mais um dia de trabalho. Não se preocupe com isso. Foi apenas um mal-entendido. Obrigado. Sim, Furemine. O que é que você tem que fazer com o trabalho? Você vai me ensinar? Obrigado. Mas, por isso, não é necessário que vocês tenham desculpas. O que você está fazendo com a sua espécie? Você não é uma espécie de companhia? Se você não é uma espécie de companhia, você não é uma espécie de companhia. Mas... É. Não tem certeza que você não tem que me ensinar com a sua espécie? Vai me ensinar com a sua espécie? Você não sabe, não é? Oapos do Mundo é que você não quer que a sua espécie possa ser humana. Mas... Mas... Se você não puder falar com a sua espécie de companhia, você vai ver? Você vai me ensinar com a sua espécie de companhia, então você vai me ensinar com a sua espécie de companhia. É, a gente tem bastante experiência nesse tipo de coisa, pode apostar. Acho que Paimon tem razão. Entendi, se você for a decisão, você pode fazer isso. Vá para o acampamento de Fremi-Nê. Vai para o acampamento de Fremi-Nê. Eu vou mostrar as coisas que ele está fazendo. Você pode identificar as coisas simples, então, se você chegar aqui, você pode chamar o nome dele. Muito fofinho, um pinguinzinho. Olha ele andando. Explode ele, por favor! Explode ele! Deixa eu ver o 2. Tem todas as anotações dele que ele fez. A galera... Eu vou... Vou revelar pra vocês que a galera descobri... Isso é código morse que ele falou. Aí a galera já viu... O que ele falou no código morse. E aí aparentemente ele falou... O... DBWB. Que não faz sentido. Mas aí... Aparentemente ele usa um... Um truque de... De criptografia. Que se você... Diminuir... É, se você diminuir um de cada letra... É... Vira... A palavra certa que ele falou. E aí ele falaria... Cava. Que... Provavelmente... Significaria o... O... Savá. Do... Que é o Sá com C cedilha. Do... Em francês. Que é tipo... Tudo... Como tá tudo bem? Coisa assim. Então ele saudou a gente. Onde fica a cidade dos pinguins? Não, não. 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 Ele falou outra coisa aqui... Eu não sei o que que é. Acho que é eu salvar ainda. É, tá aí boa. Então, Teco, você consegue falar? Sleep button... Vamos. 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 Deixa eu deixar os franceses felizes. Isso... Isso vai. Isso vai. Então não é bom falar. Então, não é o que eu estou a dizer? O que eu estou a dizer? Você precisa fazer o personagem de este tipo de leitura de Mônia? Não, não tem necessidade. O que você está a fazer? Eu vou fazer isso. Qual é o que eu estou a fazer? Eu vou fazer uma coisa que eu gostaria de fazer. Eu quero ver o outro, que tem dois. É um, que é o operativo de truque de operativo de truque. Você pode fazer um tipo de truque de truque de truque de truque. É uma coisa difícil, que não é uma coisa difícil. Então, o que é o segundo? É o segundo é simples. Para criar truque de 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 truque, para que possamos um tipo de truque de truque de truque de truque, A arma? Você tem que fazer a guerra? Sim A arma como um homem, como um homem, ele vai para o seu poder. Isso é um pedaço do trabalho. Você é um pedaço do trabalho. Você tem que ter nome de Truxê. Você tem que ter nome de Truxê. Você tem que ter nome de Truxê. Eu quero ter nome de Truxê. O que é que? Se você quer ser o seu pai, não se muda a sua vida. Ele é um dos primeiros dias, mas é bem leve a história. Vamos ver se vai se manter assim até a próxima. O Pino Engenho é bonitinho mesmo! E já dá pra ver pela sombra que a gente vai ganhar ele pra decorar a casinha no final do evento. O que é que? Mas não tem o próprio modulo. Não tenho certeza, mas ainda não é possível. Desculpe. Bem, vamos começar a fazer o trabalho. Acho que... Vamos começar a fazer o que a gente vai fazer? Vamos começar a fazer o que a gente vai conseguir. Sim. O que é que a gente vai fazer? Uma coisa que eu achei legal desse evento é isso aqui, que a gente vai ver. Posso tentar. Que isso aqui, de depurar a placa-mãe. É essencialmente... Esse é o tutorial de uma das coisas do evento. É essencialmente. E a gente vai... Essencialmente... Montar o caminhozinho. E aí você pode apagar o caminhozinho. E aí você leva o pinguinhozinho pro... Pro a rota. E isso é legal porque... Está integrado na história e funciona como um tutorialzinho. Que a gente vai fazer mais vezes depois. Hum... E aí tem a segunda parte do evento também. Que é... Ir atrás de umas conchas na água. E aí tem a segunda parte do evento também. Que é... Ir atrás de umas conchas na água. Vamos lá mergulhar. Ah, vou aproveitar e passar nesse porto Lumi Doce aí pra... Pegar o teleporte. É que a gente tá perto. Esse porto eu acho que ele é mais perto de... De... De Lumi. Se você olhar no mapa assim... Provavelmente é o porto... Que eles usam... Pra passar coisa de Lumi pra... Pra Fontaine. É bom que agora a gente tem bastante personagem de Fontaine. E aí dá pra ficar... Fazer um time inteiro de Fontaine agora. Tem que pegar a asa de Fontaine. Pra tá feio nessa asa na lá. Daqui umas semanas eu pego. Eles podiam... Sempre que eu pedi essas asas ou assim. Eu fico pensando que eles poderiam... Fazer umas asas mais bonitinhas. Quer ver? Eles... Eles adicionaram uma asa recente. Mas... Ela é paga. Não lembro se eu mostrei na stream. Ah, nem aparece aqui. Essa asa de Fontaine que... Estamos em progresso. Ela tem as duas cores. Ela combina com a furina. Aham. É sempre a asa da região combina com... O deus da região. Essa daqui eu não tenho porque é de PS4. As outras não tá mostrando. É, essa asa aqui que é a... Que é o que eles adicionaram. Mas tem que pagar esse tanto aqui. Bem com... Com a asa. Com esse coisa do... Do... Cartão. E... Uma coisa pra botar numa coisa. E mil primogemas. Pô, vou pegar essa Lisa, hein. Não, não vou não. Se quiser pega. Fazer a Lisa ficar... C6. Ah, mas vai... Gasta a roloja, hein. Que a gente talvez use. No futuro. Na minha conta eu deixei no C6, a Lisa. Agora eu tô... Tava... Tava pegando as... As Amber. Pra deixar a Amber C6 também. Ah. Tava pegando as... Tava pegando as... Tava pegando. Tava pegando as... E isso? Cê acha? Cê tá... Toca na concha? Cê acha... As coisas... Ah, aqui tem que tomar cuidado. Tem esse canhão, ele fica atirando na gente. Cadê os bichinhos? Mas eu vou fazer esse aqui primeiro Você vê que eles adicionaram um basquete no Genshin Errei Nunca foi muito bom de basquete Esperar, 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 esperar Eeeeeee Deixa eu desativar esse canhão aqui Mas bora, bora voltar Ah não, deixa eu pegar esse teleporte aqui, tá pertinho Aproveitar Vira, vira um pouco esse trim de exploração também Pula Furina Eee Tem que abrir a cabeçazinha, eu faço depois Ali tem um baú Faço depois Tem outro ponto de teleporte aqui pra cima dessa ilha, mas não vou fazer Agora Tem uma moça aqui Eee Ah, Flemine-san, você chegou aqui, né? Eu acho que você está indo para a água. Julia Dostre, Fugim. Estou esperando. Eu consegui. A progressão do TLCI é bem-vindo. Você está bem-vindo? Eu não sou o TLCI. Eu não sou o TLCI, então não sou o TLCI. Ah, vocês dois são? Os dois são... Meus companheiros. Eu gostei. Sim, eu entendi. Meus companheiros, meus companheiros, meus companheiros. Bem, você está no caro da cére Eu sou PôImon. Os dois são expeditionada. Você é extraordinário. Uma Mondayanha. Esse é muito chamado que eu像 Wanteira. ira,ワí ? Eu também me pareço com uma fada? Não, que tá na jura. A Paimon, eu já reparei que ela se ofende quando ela é chamada de um monte de coisa, mas de fada ela é bem... Eu acho que eu sou uma fada. Eu sou uma fada, então eu não vou falar sobre isso. Eu sei que foi. Eu sou uma fada, como eu acho que é um bom. Se você também se enviar essa fada, eu acho que pode falar sobre isso. Eu acho que pode ter um movimento no futuro. Mas se você não pode deixar de fazer outra pessoa, eu acho que é um pouco desculpe. Vocês, você pode me perguntar? O que é isso? 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 Eu acho que é preciso ver esse tipo de maldito. Mas o que é realmente o que é, é que os filhos se derrubam em este mundo. Como assim? O que eu acredito que o seu corpo que eu acredito é o que eu acredito, é o que eu acredito. É isso que eu acredito? É isso que eu acredito? Eu não tenho nada mais de nada. A gente está fazendo um pouco de tempo, que é o que eu acredito. Eu tenho que falar com o seu corpo, agora eu vou fazer o que eu acredito. O que é que você tem que começar a fazer? Orientar seus delírios? Parece tipo... Parece tipo um nível meio pesado assim de... Esquizofrenia, não sei se... Já tô eu dando o diagnóstico de ciência médica. Sim. Veja, veja. Ela desenhou o... O livrinho. ... ... ... Então... ... ... Eu vou escrever uma coisa... ... ... ... ... ... O que é que você escreveu? O que é que você escreveu? O que é que você escreveu? O que é isso? O que é que você escreveu? 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 Ou o que é que você escreveu? Eu... Eu sou que você escreveu? Ou sua filha? Ou o povo lá do Anime Friends me respondeu O que você perguntou? Perguntei pra eles quando mais ou menos sairia o preço e as vendas dos ingressos, né? Perguntei assim pra mostrar interesse, né? Aí eles me responderam há pouco tempo agora Eu vi agora, tipo, faz uns 10 minutos Falando que entre terça e quarta-feira eles vão divulgar o valor e abrir as vendas Eles falaram que ainda não fizeram isso porque eles querem pelo menos anunciar antes todos os principais anúncios que eles querem fazer Tipo, essas coisas assim Antes de começar a venda Beleza Não se preparar mentalmente pra o quê? É assim que eu tenho uma experiência, né? Estão tentando me ajudar a venda Eu sei que você é forte, eu sei que você pode me ajudar com a força Mas... Se essa doença... Se... Se eu não conseguiria os resultados, eu não tenho certeza que vocês conseguirem isso Se você obter e não quiser me afirmar Eu quero que você seja tão otimista com as coisas sobre essas doenças. Conhece muito bem esse transtorno. Já viu gente que não leu direito falando, ah, ele tem essa síndrome. É interessante isso, que talvez tenha fatores externos. Provavelmente vai ser alguma coisa assim que a gente vai descobrir. O que é isso? Não se preocupe, já vi todo tipo de coisas estranhas e difíceis na vida. O que é isso? O que é isso? Então, a cidade dos pinguins que você comentou... É a mole, a gente acabou de me falar isso... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É um pouco tempo. Não se preocupe. Não se preocupe, vocês... O que é isso? O que é isso? O chatezinho dele também é meio... Estilizado do pinguim um pouquinho. Tem o cabelinho por cima também. Mas, mas o Pailhuss é que você fez? Eu acho que muito bem. Tem lá o biquinho de pinguim, tá vendo? Eu tenho que ter o Pailhuss. Eu tenho que ter o Pailhuss. Eu acho que o Pailhuss foi me sentir. Eu acho que o Pailhuss foi me sentir. Então eu não fiz o Pailhuss. Eu não fiz o Pailhuss. Eu escolhi o Pailhuss. Mas não. Não. Eu acho que o Pailhuss é uma ideia de que o Pailhuss está sendo fixado. Não, eu posso conhecer a realidade. Mas, ao mesmo tempo, Eu acho que o Pailhuss tem um sentido ao Pailhuss. Eu acho que as pessoas que não conseguem encontrar, E aí Parece que eu estou fazendo isso. A sensação é muito especial. É um pouco estranho. É uma sensação de conforto. É uma sensação de usar o helmetto de pesquisa. É assim que... É uma coisa... É uma coisa maravilhosa. É uma coisa como uma espécie. É uma espécie. Uma espécie? Eu não quero experimentar seu capacete. Sim, é uma ordem. É uma espécie. Obrigado. Daqui a dois dias. Deve ser na verdade. Daqui a cinco minutos. Porque... Essa é a primeira parte do evento. Então a gente vai fazer a segunda também. A gente liberou hoje mesmo. Que abre um menuzinho, legal. Bonitinho o menu. Pinguinzinho. Coisas escritas em Genshin Zs. Aí tem... Na primeiro dia teve dois minigames. O de fazer os circuitos da placa-mãe. E o de pegar as conchas na... No mar. Aí... Tem que ficar pegando essas... Essas insignazinhas aí. Quando pega... Oitenta insignaz. A gente ganha o fremine de graça. E com cem insignaz. A gente ganha... Isso aqui. Que é totalmente o pinguim. Na forma final dele. Que é primogê. E primogê. Mas é claro. Essa daqui precisa do segundo dia do evento. Que a gente vai fazer agora. Vamos fazer... O evento direto aí. A gente... Ver o que dá pra fazer no final desse tempo. Agora é o... O dois, né? A parte dois. Agora é a parte dois. Não, tá. Olha a moça aqui. Tá aí de boa. Acho que dois exemplos é mais curtinho que a primeira. É. E agora o pinguinzinho tem uma... Uma arma e um escudo. Uma arma e um escudo. Ajudamos nada. A gente só passou dois dias. A gente só passou dois dias e o pinguim tava todo mundo. A gente vai atrás da coroa agora. Agora... Eu acho que era assim. Eu pensei que era assim. Eu pensei que era mais bonito mesmo. Eu acho que a gente que a gente trouxe aqui. Eu acho que era mais bonito. Como você deve ter feito. Devemos desenhar nas páginas Exato 2 tem uma coisa muito boa, mas só para quem usa a voz em japonês Eu... Primeiro, eu acho que eu quero escrever. O rei que eu quero fazer o o rei que o rei que o rei que eu fiz, eu quero escrever o rei que eu quero fazer. Sim, eu quero escrever. E ele? Eu quero ter um grupo de amigos. Quase eu tenho que ter um grupo no seu destino que tem de ser. Eu não tenho que ser um deles, não tenho que ser um deles. Eu tenho que escrever um parceiro. E o outro? Ela desenhou agora a gente. Vamos lá agora. Mas que se adicionar a cor. Siquiçai? Siquiçai? Isso é bom. Siquiçai é importante. O caminho de hoje é que não é um mundo que se torneu em um fio de cor, e não é um mundo que se torneu em um fio de cor, e é que está em um esforço de cor. Mas que se torneu com essa alegria? É maravilhoso! É muito maravilhoso! Tudo bem! Todos estão felizes, né? Torexia é o mais felizes! É uma garota, você vê? Você tem que ficar dando corda, não? Ele falou um palavrão, hein? Eita! Falou! Eu odeio todos vocês! Não, mentira! Segundo o que eu vi na wiki... Talvez ele tenha falado companhia! País do Príncipe! Parte 2! Pode um tempo que vocês chegam perto das margens do Reino das Sereias? Mergulha, Furino! Pô, tem uma... Ah não, deixa eu voltar rapidinho! Tá muito perto pra eu não pegar esse teleporte! Não use os bichinhos da Furina! Perto do... Dessas foquinhas! Eles vão aloprar as foquinhas! Isso é muito triste, um massacre! Eu acho que aliás aqui é uma... É... Aqui tem uma missão... De mundo que eu não vou nem chegar perto porque senão vai me atrasar! Mas tem uma garotinha que consegue falar com um cachorro... E com um gato de botas! Acho que se eu ficar na água não vai... Sabe? Mas dá pra ver a garotinha com um cachorro daqui! Olha que bom essa foto da torre que agora não existe mais porque a gente afundou a torre! Eeeeee... Nada, Furino! Quando eles revelaram a Furino eu não achava que ia gostar tanto dela quanto... Acabei gostando no final... Quando eles revelaram nos leaks... 50 anos atrás... Me pergunto se... Já já não vai soltar uns leaks da galera de Natlan... Porque foi basicamente... Começo do... Do ano que lançou... É isso mesmo... Vocês têm certeza certeza... Vocês têm certeza certeza... E agora eu vou para o Nathlã... E agora eu vou para o Nathlã... Eu odeio um pouco essas coisas de... Essas frutas... Porque sempre... É uma bosta fazer com aquele negócio... Não sei que eu esteja fazendo errado... Desbravando o Reino das Sereias... E aqui... Loot in! A gente pode escolher nossos companheiros de equipe... Tem uns slime de água aqui... Vamos botar a Furina... Ah... Vou fazer um time só com... As nossas unidades de nível 90... Mas não vou fazer isso... Vou fazer o Gol usado... Vou botar aqui... E tá abandonado todinho... E... 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 E aí... E aí... Och... Esse é o reino das areias, Paimon, não um monte de ruínas. Tá tudo bem, é hora da fantasia. Tá tudo bem, é hora da fantasia. Aí, lá vem, lá vem. A vozinha que ela faz é muito bom. A Paimon viaja. A vozinha que ela faz é muito bom. É a historinha do machado de bronze e do machado de ouro. É famosinha no oriente. E aí o cara... O cara fala, ah, o meu machado era o de bronze. E aí o Deus fala, ah, você foi humilde, então você ganha o de ouro também. Tudo graças ao poder da deusa Paimon. Tudo graças ao poder da deusa Paimon. Aí tem os inimigos e tem o pinguinzinho. Você pode usar a habilidade do pinguinzinho apertando o T. Ele faz isso, dá uns daninhos. Ah, vou poder usar a freeminei aqui, ó. Botafone, né? E aí? Aí. É legal quando você usa a habilidade do pinguinzinho aparaço aqui, né? Ah, vai. É legal. Ou, vamos lá. Vamos lá. Não, vamos lá. O que é que é isso? Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Vamos lá. Sobre-se. Ah! Eu acho que o freminê também é um que fica um pouquinho melhor assim com a Furi, né? Não tão melhor, mas ela ajuda ele a congelar as coisas e aumenta o dano dele. Eu não pensava que fosse tão simples. Eu não pensava que fosse tão simples. Eu precisava dizer que o freminê é um time preciso que o freminê é um pouco mais rápido. Quando eu estou... Eu tenho certeza que o freminê tem um dia e a exigência. Eu esqueci de pegar a escudo de monarca de corda. Eu sou ok, dona mulher. Eu acabei de fazer uma vez mais aqui. Eu tenho que pagar um pouco mais tempo. Você está no entendo. E também... Torxie? Seu garoto. Você também fez isso. Não, não. Botanou. Mas... Torxie? Que lindo. Tô. 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 O que é isso? Essa parte da lutinha é a terceira parte do evento A lutinha com a ajuda do pinguim Bom, o meu é ele Só quero ver aní desenhar a deusa Paimon Av Se você não entende, você não quer dizer nada de verdade. Agora, vamos lá. Então, hoje em dia, vamos lá. Com vários desafios, os irmãos e os irmãos estão acabando de se divertir. Por isso, o irmão de Paimon, foi a sua verdadeira. Foi uma espécie de menina. E aí 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 Esse daqui E aí Tem uma peculiaridade Que tem que passar Por esse ponto Porque esse ponto Quando você passa Ele ativa Esse circuito Próximo desafio E esse daqui Tem que Tem dois pinguins Você tem que Botar eles No coisa Certo É bem rapidão fazer tudo isso Será que dá pra fazer assim? Ah, dá, ele espera Parte do processo de debug Depois do processo de debug funcionar por um tempo Você pode usar o manual de debug para obter pistas Como configurar o circuito, não precisa Não, aqui tá um pouquinho mais complicado Hummm Tem que vir da frente aqui O que é que ele bloqueia o outro Aqui não dá porque ele bloqueia Tem que passar coisa assim É Ó Esse tal... eu sinto que talvez tenha... Uma solução mais rápida Mas... talvez não Esse aqui do ato 3 Pegar as conchinhas aqui Eu não sei se já dá pra pegar o ferramenê Acho que não Ah Ainda tem mais dois que dá pra fazer Achei que já tinha Liberado dois Então só falta mais dois Mas... Quando o sinal passar por interruptor indutivo De cor específica Direção da cor da bifurgação vai mudar Pode repentinamente ativar todas as interrupções Indutivas dessa forma Ó, isso aqui é... Coisa de... Programação mesmo Ó Ó Ó Agora esse aqui tá mais complicadinho Ah Eu vou me enrolar pra lá Ah Ok Acho que daria certo É Vou precisar enrolar mais no outro É isso Um minigame 100% completo Vou trocar pro time Dar amizade Com as minhas amizades aqui Já já elas chegam no 10 de amizade Não falta tanto Olha Na minha conta Pra você ter ideia Só tem 4 personagens Que não tem 10 de amizade 4 não, 5 Esqueci da Loy E nessa conta? Nessa conta Bom Daniel, precisou trabalhar né Bastante É Vamos pro outro minigame Deixa eu pegar as recompensas aqui Obrigado por me dar 4 de água Tô precisando E amanhã libero do último dia Esse aqui é das conchas Já liberou todos E amanhã liberou o outro E amanhã liberou o outro E amanhã liberou o outro Obrigado. As das conchas é pra cima. Infelizmente, eu vou precisar matar essas falquinhas. Coitado. Vou pros desenvolvedores do Genshin, que me obrigam a matar falquinhas. Vamos te cancelar. Luiz Amel. Melhor coisa na tradução do Star Rail. Eles botaram Luiz Amel no texto. Nem lembro o que bichinho que a gente tava vendo atrás. Eles... Adoram. Vou botar essas coisas lá. Agua Viva tudo bem, porque a Agua Viva matou o Crocodilo Dungeon. Então, não pode se vingar da Agua Viva. Nem todos esses lugares são... do evento. Precisa, pelo menos. Ei... 1 de 3. Olha como é rápido essas coisas. Eu vou aproveitar que eu me teleportei pra estátua e vou conferir. como que a gente tá com os Hidrocos. Deve ter coisa pra caramba. 31. Acho que não salve pro 6, mas deve estar perto. É, tamo na metade dos 5 pra vocês. Ah, ganhou uma constelação pro... pior personagem do jogo. Eeeeee... Faltar uma constelação só. E a gente consegue o pano mais na estátua agora. Na minha conta eu já consegui. Já são 6. Ali tem outra concha. Ah, que dó. De certo modo eu achei... Vendo assim o evento no geral... Ele é bem mais curtinho do que os outros eventos. Acho que talvez é porque eles estavam... Focando mais na... Focando mais na... Na missão de história. Na região nova. São 3 tipo... Áreas novas de Fontaine assim. Atualizadas. Uma seguida da outra. Que eles soltaram. E o terceiro. Perto do... Do castelo da senhorita Marianne. Marianne. Tô vendo coisas ali. Coisas aqui. Drago precisa do... Você mesmo. Tem uma... Uma das músicas de... De Fontaine de Batalha que me... Eu reparei uma vez. Agora eu não consigo mais... Desreparar isso. E... Que tem um instrumento. Que eles tocam lá. Um instrumento de água. Que é muito agudo. Tem... Aí tem uma nota que... É meio estridente assim. Uma hora... Toda vez eu reparo nessa nota. Veja. Bom. Tiii. Ah, nuvem. Desculpa, Foquinha. Desculpa. Não queria te bater. Ah, não. É... Matou toda a família dela. É... Acabou essa parte das coisas. Então vamos pro que liberou hoje. Acho que eu vou... Eu vou... Deixar o stream menor hoje mesmo. E aí terminando isso a gente... Encerra. Ok. Aproveitar um dia na vida assim. Mais curtinho. Vou ter um stream. Mais light. Aí a próxima... Provavelmente não vai ser muito grande. A missão de evento. Aí a gente faz... Se bem que a próxima... Eu quero deixar pra no mínimo depois de terça-feira. Porque... Troca os banner. E aí a gente pelo menos dá uma olhada no banner. Mesmo que a gente não vá rodar. Pode dar uma olhada nos personagens do banner também. Vai ter personagem novo? Novo não. Vai ter personagem velho. Ah, Daniel. Me pô. Vai voltar o Sino. Vai voltar o Hayato. E vai voltar a Kirara. Entraram no Covil do mal. Como na dificuldade é mais difícil. Porque a gente é... É forte. Esse primeiro... Eles... O pinguinzinho... Dá golpes de água. Então... Eles oferecem uma Nilou com uma Nahida. Então a gente vai usar o time de Nilou. Time de Nilou assim. Essa parte do evento é só... Mate o maior número de bichos que você conseguir. A gente vai ver. É... O DASCIO já perdeu bastante coisa hoje. Mas a gente coloca no YouTube da vida. A gente já... A gente já... É... Já tá meio terminando assim. Depois cê... Vai lá... Ver e dá dislike. É, sempre, sempre isso. A gente tava fazendo o evento do Fremine. Esse pinguizinho aí é muito simpático. A-rê-rê! Isso aí, ver, der dislike e denunciar. Eu já vi uns vídeos de YouTube que é tipo, de dislike nesse vídeo, e aí... E aí ele não tem mais... Ele tem um número grande de dislikes, mas ainda assim não tem, tipo... Mais dislikes, se bem que hoje em dia não dá mais pra ver, né? Na época, o Kidabra... Ele não tinha mais dislikes do Kidabra, porque o povo falava... Ah, não, era pra... Psicologia reversa, na verdade... A pessoa fala que quer dislike, mas ela quer like. Um, não tem mais... Não tem mais muito cultura, não tem mais... Um, não tem mais... Um, então... Olha só, eu tenho medo. Feito. Lew, você pode... Pera, eu tentava ver se eu consigo fazer 6.000 pontos. Eu tô achando que não. É, consegui! Boa! Duvidei de mim mesmo, olha só. Nunca duvido de sim mesmo. 7.000 pontos ainda por cima. Aí, olha só. Porque é pra conseguir todos os coisinhos, 6.000 pontos. Não tem a dificuldade de baleia de conseguir mais. Então já estamos satisfeitos com isso. E o segundo que liberou, os outros ainda não liberou. É de... Elétrico com Dendro. Vamos pegar emprestado o Alhide pra dar uma variada nas coisas. Eles oferecem uma Raiden, vamos usar a nossa Raiden. Usando a Raiden. Na Raiden! E vamos usar... Ai ai. Time de... Aceleração barra intensificação barra... Essas coisas ai. Dendro elétrico. Dessa vez o bicho aplica elétrico. Pinguim. Eu não sei jogar de Alhide, mas... Eu ainda estou usando ele, será? O povo já mudou, migrou tudo pro Pro Novilator Pro Novilator Vem que esses bichos tão bem tancozinhos 7 mil pontos Tem impressão que eu fiz mais pontos aqui nessa conta do que na minha Quando eu fiz mais cedo o evento Na minha eu fiquei mais perto dos 6 mil Mas é isso Aí nos outros dias vai liberar mais coisa Do evento da placa mãe ainda falta mais 2 coisinhos Do evento das conchas já foi tudo Do evento desse evento de matar os bichos só faltam 3 coisas ainda E aí próximo stream Vai ser no mínimo depois da terça A gente termina o evento Faz a missão de exploração que eu tô falando que eu quero fazer Então que dia que você tá querendo gravar? Depois de terça Pode ser qualquer dia depois de terça Até no máximo Daqui a 15 dias e 9 horas Tem tempo Terça poderia? Terça poderia Se for Só que eu acho que teria que ser um pouquinho mais tarde Teria que ser depois das 8 porque é quando troca o banner Ou a gente Ou não Ou dá pra começar às 19 A gente faz o evento Aí vai trocar o banner no meio da gente fazer stream E aí a gente só mostra o banner no final da stream Também dá Tô pensando aqui Se eu conseguir gravar na próxima semana Provavelmente os dias que eu talvez consiga me virar Pra gravar é segunda e terça Mas aí a gente vê A gente vê Eu acho que talvez na terça consiga Aí a gente faz assim Mas aí a gente vê Uff, uma pena pra Verder os 50 e 50 A gente já tem bastante coisa Mas ainda não dá pra pegar o foremne Pelo que dá pra ver aqui Foremne Então é isso A gente Vamos tentar fazer na terça Então Agora que eu lembrei Talvez eu faça umas rolagens na minha conta na terça Aí você faz outro dia Não, faço junto Troca o troco de conta Tá, vamos ver Só não vem fazer negócio de quatro horas não Não, não É rapidão Não, tá, deixa eu te ver Então é isso Aí o resto das stands da semana que vem Provavelmente vai ser Eu jogando mais Pokémon Fusion Porque É isso A não ser que você Queira começar a outra série lá Que a gente tava pensando Mas Aí Mais com você do que comigo Tá A gente vai vendo A outra série que era pra ter começado em Em outubro Já estamos Já vamos estar em Dezembro praticamente E é isso Então Até a próxima Tchau, tchau Uau Tchau